Vamos mudar de assunto e falar sobre Michael no Cruzeiro. Negociação que acontece há semanas. Assim que iniciou as tratativas com o Awilaw e com o Eduardo Maluf, empresário, para a contratação do Matheus Pereira, o Cruzeiro também começou a falar sobre o Michael. Eles têm o mesmo empresário e pertencem ao mesmo clube. A situação do Michael é bem diferente. Atleta cujo contrato lá na Arábia Saudita se encerra em janeiro, mas o Jorge Jesus tem trabalhado para a permanência do Michael. A grande questão é o limite de estrangeiros. Hoje o Awilaw já tem os oito estrangeiros permitidos pela Liga. Criou-se a possibilidade de mais dois para dez estrangeiros por time, mas esses dois novos precisariam ser sub-21, não é o caso do Michael, que tem 28 anos de idade. E a partir de setembro o Neymar estará à disposição e vai precisar ocupar uma vaga estrangeira. Essa seria a vaga do Michael. Então a grande verdade é que nem o Awilaw definiu se vai ou não liberar o atleta. Jorge Jesus defende que ele fique, os dirigentes entendem que o século do Michael já acabou. Por outro lado, o atacante contou para um amigo em comum, que eu tenho, que gosta de morar em Riad, que a vida lá é boa, que a família está adaptada, o momento de maior dificuldade já passou e ele não acharia ruim permanecer por lá, especialmente por causa das cifras. Consegui apurar que o Michael ganha 2 milhões e 100 mil reais livres de impostos por mês. Certamente para vir ao Brasil, tanto para Cruzeiro quanto para Flamengo, ele vai precisar abrir mão de muito dinheiro. Então a grande verdade é que não há uma definição sobre o tema. Essa negociação entre Cruzeiro, Awilaw e Eduardo Maluf existe, mas não me parece que essa questão vai ser resolvida a qualquer momento. O Michael também recebe muito. O Michael... Pontinha, né? Um pontinha, né? É, até o Cruzeiro até precisa desse tipo de jogador. É, mas o Michael, ele é um jogador muito importante para o Awilaw, cara. Muito importante. Ele ia perder espaço com a chegada do Neymar, mas não. O Neymar, obviamente, ele se lesiona, ele é um... Não vou falar que ele é uma das peças fundamentais do Jorge Jesus no Awilaw, mas ele é, sim, um dos jogadores que o Jorge Jesus mais gosta do Awilaw, né? E talvez isso dificulte um pouco essa contratação, né? É importante ressaltar que o Michael tem um salário altíssimo, como disse o Nicola, e a concorrência pelo Michael não é só do futebol árabe, né? Na qual ele fez praticamente a carreira dele, mas também de outros clubes de futebol brasileiro, né? Chora. CJ, eu sou capaz de afirmar que entre Felipe Coutinho, nesse momento, pelo Cruzeiro vivo, Felipe Coutinho, Gabigol, quais foram os nomes mais sondados aí, desses nomes grandes? Foram só esses dois? É, o Dordos Gigantão. O Cavani um momento lá atrás, jogador mais velho, Matheus Henrique foi cogitado, o volante, né? O Mina também, aí entra nessa aí. O Michael, pra mim, encaixaria nesse time do Cruzeiro, mas com muita tranquilidade. Muito mais do que... Você quer dizer mais do que esses outros aí? Do que o Gabigol, por exemplo. Eu, eu, lá no Cruzeiro, Gabigol, Michael. Eu trago o Michael sem pensar. Misericórdia. Sem pensar. Eu gosto da coragem assim. Eu tô falando que o Michael é o melhor jogador, mais jogador que o Gabigol, não. Olhando pro time do Cruzeiro, eu trago o Michael. Recorta isso aí, produtor? Pode, pode recortar. Não, mas é porque, assim, fazendo, fazendo um, né, uma análise... Não, não vou, fazendo uma análise do que é o Cruzeiro hoje. Com o Fernando, você abre. Mas o que vai ser o Cruzeiro em agosto? Não dá pra saber. Mas se hoje, hoje, hoje fosse pra assinar um contrato, você tá no... Cabido Lourenço e Cabido Matos, você traz é o Michael em vez do Gabigol. Não, eu trarei o Gabigol. Você é doido. Eu também não vou endossar aí. Você é corajoso pra caralho. Você é corajoso mesmo. Tá bom, você trage o Gabigol? Você é bruto. O Gabigol dorme lá em casa, se você quiser. Tá bom. O Gabigol, se você quiser, dorme lá em casa.